OIS AVENTUREIROS ZEN Os vilões encontraram as joias de Minerva Vini, conta um pouco mais sobre essas joias pra gente Agora mesmo, existe uma lenda sobre as joias de Minerva Elas são joias superpoderosas que são de faraós antigos Essas joias possuem poderes mágicos E onde estão essas joias? É um mistério, não sabemos nem se elas existem de verdade É, mas as notícias que chegaram é que os vilões encontraram essas joias E é por isso que a missão de vocês é ir até a Floresta do Perigo E checar se essa notícia é verdade ou fake news E se a gente encontrar essas joias, o que a gente faz? E qual é o poder mágico delas? Elas podem derrotar a gente? Calma, calma, calma São muitas perguntas Mas ninguém sabe qual é o poder mágico das joias de Minerva Então nós vamos descobrir Um, dois, três OIS AVENTUREIROS Boa sorte, aventureiros Eu não posso acreditar nisso São elas Exatamente As joias de Minerva Me empresta um pouquinho, Mutome Por favor E depois me empresta também Claro que não Se você não me emprestar Eu vou roubar Se você não me emprestar Eu vou roubar Titi Eu já falei mil vezes pra você parar de me imitar Titi Eu já falei mil vezes pra você parar de me imitar Vocês são piradas Agora você me passa as joias de Minerva Ou eu acabo com você também Ah é? Vem pra você ver então Eu uso todo o poder mágico delas EM VOCÊ Tô brincando Eu jamais tentaria roubar as joias de Minerva de você Pessoal, eu tenho um plano Pode falar, Vitória Eu vou usar a minha velocidade Pra procurar rápido as joias de Minerva Na Floresta do Perigo E se você encontrar O que você vai fazer? Ainda não sei Mas eu volto aqui pra avisar Boa sorte, Vitória Boa sorte, Vitória Eu acho que eu vou precisar Algo me diz que o poder dessa joia é muito forte Eu sou a aventureira amarela E eu tenho a velocidade Super Leoparda Super Leoparda Super Leoparda Super Leoparda E aí, por que a música parou? Vamos, continuem com as músicas, vai! Sou uma múbia muito esperta, tá? Muito esperta, tá? Muito esperta, tá? Sou muda, me vista, poderosa, tá? Sou melhor, sou melhor, sou melhor, sou melhor, sou melhor, sou melhor dos vilões! Mais um vai, senhor Mutame! Então a lenda existe mesmo? As joias de Minerva estão com os vilões? Mas por que será que a Tietchan e o vilão estão tratando o Mutame desse jeito? Chega! Eu não aguento mais servir você, seu vilão fedorento! Opa, opa, opa! Você esqueceu que eu tenho as joias de Minerva? E posso usar os poderes delas contra vocês! Quer chocolate? Essas joias são realmente poderosas! Eu preciso avisar aos outros aventureiros! Isso... Isso foi um furacão? As joias de Minerva existem de verdade! E o Mutame tá com elas! E elas são mesmo tão poderosas? Muito! A vilana e a Tietchan estão fazendo tudo o que o Mutame manda só pra ele não usar as joias! Mas e agora? Qual é o próximo passo? Vamos esperar anoitecer! E quando eles dormirem a gente pega as joias de Minerva! Combinado! Enquanto isso, vamos ficar espionando! Ops, foi mal! Eu prometo que eu vou mais devagar! O Mutame dormiu, aventureiros! Agora é hora de pegar a joia! O Mutame dormiu, aventureiros! A equipe dormiu, aventureiros! Boa tarde! Boa tarde! Siniste de raura 70 horas já tá modernizados! Foi mais fácil do que eu imaginava Mandou bem Super Leoparda Não, gente Isso foi fácil demais Tem alguma coisa de muito errado Então tem aventureiros querendo roubar as minhas joias de Minerva Quanta coragem Exatamente E agora as joias de Minerva pertencem aos aventureiros Vocês realmente acham que eu ia dormir com as joias de Minerva assim? As joias que vocês pegaram são falsas As verdadeiras estão comigo Aventureiros, deu ruim Ele vai usar o poder das joias na gente Oi? O que? É, eu acho que minha mãe tá me chamando, né? Finalmente eu vou poder usar o poder das lendárias Joias de Minerva Aventureiros Aventureiros Eu acho que sim Ele usou o poder das joias de Minerva Ué, mas nada aconteceu Estamos todos bem? Ei, alguém me tira daqui Eu tô preso As joias de Minerva As joias de Minerva são realmente poderosas Mas quando ele foi usar o poder das joias pro mal Elas prenderam ele O Mutami nunca tinha usado as joias de Minerva Para saber o verdadeiro poder delas Ele só ficava ameaçando Socorro! Eu tô preso dentro de um unicórnio E o capinho Me tirem daqui As joias têm o poder do bem Ei, aventureiras Alguém viu as joias por aí? Elas desapareceram Então eu acho que o Mutami vai ficar preso dentro desse unicórnio Pra sempre Vem, aventureiros Vamos embora daqui Socorro! Alguém me tira daqui Socorro! Filona, Titi Que bom que vocês chegaram Eu estava precisando de ajuda Me tirem desse unicórnio Até que você tá fofinho Eu adoro unicórnios fofinhos Por que vocês estão me olhando assim? Atacou! Atacou! Não, não, não Me desculpem! Lucas Neto, hein? Ninguém se lembra do Aventureiro Azul Nossa Quanta gente me segue no Instagram Irmão Acabaram de me marcar em uma foto linda aqui no Instagram Ei, aventureiros Como é ser famoso? Ah, é muito legal O carinho dos nossos fãs é muito importante pra gente A cada dia que passa, os fãs só aumentam E qual é o Instagram de vocês? O meu Instagram é arroba lucasneto E o meu Instagram é arroba gialparone Mas quem cuida dele é minha mamãe Falando nisso, eu vou postar uma foto nossa agora lá no meu Instagram, Gi Ei, pessoal Vão lá no meu Instagram e curtam essa foto Vem, Gi Manda beijinhos Ei, Pandora Você viu a foto que o Lucas Neto acabou de postar no Instagram? Eu vi Pegou mais de 100 mil likes em uma hora Ele é muito famoso E a minha foto? Quantos likes pegou? Deixa eu ver Nossa Bateu seu recorde, Pandora Ai, sério? Então isso significa que eu também sou famosa? Não Sua foto pegou 3 likes Ah Essa não A Gi também é famosa Ela pegou 50 mil likes em uma foto Ah, mas nem tanto Quando que ela postou essa foto? Semana passada? Há um minuto atrás Precisamos acabar com a fama desses aventureiros Ei, Pandora Eu posso criar uma máquina do esquecimento E fazer com que todos da cidade esqueçam quem é o aventureiro azul Ai, isso seria perfeito, doutor Maumau Ai, crie logo essa máquina do esquecimento Bem, antes disso, eu estou esperando uma coisinha Ah, o que você está esperando? Um beijinho de agradecimento Ela me beijou Eu vou criar essa máquina do esquecimento Agora E bem rápido Ah, o que você está esperando? Uau Ei, Gi Só nesse minuto Eu consegui mais de 100 mil seguidores novos Por causa do episódio de hoje Nossa Você está famoso, hein? Obrigado A todos vocês aí de casa Que estão me seguindo no Instagram Por causa do episódio de hoje Eu vou contar para a Jess essa novidade Ei, Pandora A máquina do esquecimento já está criada Agora é só eu programar ela Parabéns, doutor Maumau Ah, você consegue fazer com a Gi também? Não A máquina só pode fazer esquecer uma pessoa Pera, 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 pera O que foi? A gente também vai esquecer o aventureiro azul? Ah, é claro que não Eu programei a máquina Para que não fizesse efeito na gente Somente no resto do mundo Doutor Maumau Você é genial Você é genial Não acredito Ei, Gi Acabei de postar uma foto lá no meu Instagram E já pegou mais de 50 mil likes Quem é você? Responde Quem é você? Eu sou o Lucas Aventureiro azul Seu irmão Irmão? Eu não tenho irmão O que você disse? Eu não conheço nenhum Lucas E muito menos Aventureiro azul Mas Gi Sou eu Lembra da foca? Que coisa desagradável E agora some daqui Ou então Calma, calma Você realmente não sabe quem eu sou? Sei sim Ufa, Gi Você estava me troslando? Você é um vilão! Valha, 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 Valha Valha, Valha, Valha Valha, Valha Valha, Valha Valha, Valha Quem é você? Hã? Responde Funcionou Quem é você? Funcionou Nem a aventureira vermelha lembra do próprio irmão Ih, irmão? Eu não tenho irmão Ih, o Lucas já começou a perder os seguidores do Instagram Jesse? Ei, Jesse! Oi? Que bom que eu te encontrei Tem alguma coisa de estranho acontecendo Você é novo por aqui? Ai, não Até você, sou eu, Lucas, aventureiro azul Desculpa, mas eu não conheço você Elas esqueceram de mim Espera, é que eu peguei? Vai, pandinha, faz um biquinho pra foto Eu vou postar essa foto agora Você vai pegar muitos likes, meu docinho de gambá Olha só O Lucas está com quase zero seguidores Está todo mundo esquecendo ele O Lucas está com quase zero seguidores do Instagram Oi? Oi! Vocês sabem quem sou eu? Voltem aqui! Sou eu! O Aventureiro Azul! Eu sou o Aventureiro Azul! E eu tenho a coragem! Eu não acredito que você ainda não foi embora da minha cidade! Fica tranquila, Gi! Eu já estou indo embora! Parece mesmo que ninguém se lembra de mim nessa cidade! Beijinhos! Ei! O que você disse aí? Que eu já estava indo embora! Não, no final! O que você disse? Ah, tá! Eu falei beijinhos! E o que eu sou? Uma bebejinha! E por acaso, você sabe completar isso? Coxinha! Um brinde! Bundinha! Exagerei na força! Irmão? É você? Sim, mas... Parece que ninguém lembra quem sou eu! Me desculpa por ter esquecido você, irmão! Eu não sei o que aconteceu! Tudo bem! O que importa mesmo é que você conseguiu se lembrar de mim por causa do seu amor de irmã! E nós vamos conquistar todos os seus fãs de novo! Obrigado pelo apoio! Todo mundo te ama! Então, todo mundo vai lembrar de você igual eu lembrei! Tô turma um mal! Vamos olhar o Instagram do Lucas para ver se ele já chegou a zero seguidores! O que? O número de seguidores dele está subindo! O quê? As pessoas estão lembrando quem ele é! O que é isso? a sua máquina do esquecimento falhou eu não tenho culpa se as pessoas amam o lucas neto e quantos likes a minha foto fazendo o piquinho pegou apenas um like pelo menos uma pessoa gosta de mim sim pandinha eu que dei esse like pra você ficar feliz me dá um beijinho ela me ama lucas neto em o aventureiro azul vai nos par para um dia de maçãs tipo uma massagem relaxante ai 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 gi gi deu ruim eu não consigo dobrar o pescoço ai acho que eu tô com torcicólo Peraí, deixa eu ver Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, tá melhorando com essa massagem Ei Melhorou Nossa, irmão Você tá muito tenso Tá precisando relaxar Também acho Ah, já sei Você tá precisando ir no spa Spa? O que é isso? É um lugar que as pessoas vão pra relaxar Bem, vamos Ligar pra um spa e marcar Um dia pra você ir Então o aventureiro azul está precisando Relaxar Isso me deu um plano para derrotar Os aventureiros Alô? É do spa? Então Eu queria marcar uma consulta pro meu irmão Ei, Gi Tem certeza que isso vai dar certo? Claro Confia em mim É bom Você pode trazer o seu irmão hoje em nosso spa Ele será super bem atendido Então, Gi Conseguiu marcar o meu spa? Sim E quando é pra eu ir? Semana que vem? Hoje O quê? Oh Oh Hoje? É, Lucas Você vai relaxar Tá precisando Mas e se um vilão invadir a cidade? Eu cuido disso com os outros aventureiros Tá bem Só que eu achei a voz da pessoa do telefone muito estranha Sejam bem-vindos aos nossos para-aventureiros Nossa São massagistas de verdade Que lugar maneiro Aqui você vai ter um dia super relaxante Eu vou cuidar de sua massagem E a minha assistente vai cuidar de sua pele Uau! Vamos até cuidar da sua pele, irmão Ei, Gi Tem certeza que eu preciso disso? Ai Ui Ai Ai, 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 meu pescoço Ai, ai, ai Ai, tadinho Eles sentem dores no corpo Pegue um roupão e sente aqui Nós vamos cuidar de você Tá bem, tá bem Ai Acho que vai me fazer bem um pouco de massagem Um dia no spa Por essa eu nunca imaginei Pode abaixar o ar um pouco, tá frio Claro Irmão, agora eu vou cuidar da cidade Depois eu venho pra te buscar Ei Por onde vocês vão começar? Pelo seu rosto Vai Ei, ei, ei O que é isso? É um creme para o seu rosto Você vai adorar Feche os olhos e relaxe Ei, moça Por acaso isso que você colocou é pepino? Sim O pepino é bom para as olheiras Eu achava que isso só funcionava em filme Ah Ah Nossa Nossa, eu já tô me sentindo mais relaxado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agora deite aqui, aventureira azul. Eu vou fazer uma massagem no seu corpo. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Oh, ah. Ah, ah, ah. Eita! Eita, eita, eita! Eu esqueci de marcar um horário pra ir buscar o Lucas. É melhor eu voltar lá. Ei! Ei! Tá calor aqui dentro, hein? Vai ficar muito pior. É hora da massagem! Conseguimos, Doutor Mamau! Derrotamos o Aventureiro Azul! Ei, irmão! Eu volto pra te buscar às sete horas da noite, tá? Ei! É Aventureira Vermelha! Quero uma massagem também, Aventureira Vermelha! Pandora! Doutor Mamau! Deu ruim, Panda! Ela tá brava! Por acaso, vocês gostam de massagem no ouvido? Massagem no ouvido? Ai, eu adoro! Que bom que vocês gostam de massagem no ouvido! Porque vocês vão precisar de muita massagem! Eu sou a Aventureira Vermelha! E eu tenho... O amor! Grito da sereia! Aventureira Vermelha! Tá vendo, Soji? Eu te falei mais cedo que esse lance de spa não ia dar certo! Ai! Ui! E o meu pescoço ainda tá doendo! Calma, irmão! Eu arrumei outro jeito de você relaxar! Sério? Qual? Eu vou cuidar de você, Lucas! Nossa! Jesse! Mãos de fada! Muito obrigado! Eu tô com muita dor aqui, olha! Deixa comigo! Ei, Jesse! Para! Você tem a força! Esqueceu? Lucas, deixa eu fazer o meu trabalho, vai! Chega! Que saudade do doutor Mau Mau! Volta aqui! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver O mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer Que saudade do doutor Mau 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 Mau